Sou novo. Dá pra ver. Ainda não tem aquela cara de velho. Posso pegar minha maçã de volta? Ah, foi mal. A gente se vê por aí, Kim. É, quem sabe. Aí, ô novato! Eu? O que tá fazendo, Ed? Esse lugar aí é para as meninas da torcida, rainhas do baile e modelos. Eu sou o Jack. Como vocês se conheceram? Somos amigos. Fazemos Karatê juntos depois da aula. A gente não faz só Karatê, Milton. Esses punhos são armas poderosas. Sabia que até já me ligaram para entrar para as Forças Especiais da Marinha? Tá, Marinha. Mas você não sabe nem nadar. Ah! Que maluco! Um cara do Dojo Dragão Negro jogou a porfeta... Não tem graça, cara. Não mesmo. Ah! 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 Ah!